Subversiva Minha maturidade é seletiva Te testo só pra ver se fica e você fica Não importa o que eu faça, você fica E se quiser falar de loucura A minha é clara e combina com a sua Diz que não quer problema, então por que procura? Se não quer problema, então por que procura? Essa noite eu te dou o meu coração E a gente esquece a toxina dessa relação Não tem sentido, não tem essa obsessão Essa obsessão, não Uh, me diz por que você volta Se eu sou louca, então me solta Uh, me diz por que você volta E você volta, e você volta Uh, me diz por que você volta Se eu sou louca, então me solta Me diz por que é que você volta E você volta, e você volta Subintensiva E geralmente acerto intuitiva Te testo só pra ver se fica e você fica Não importa o que eu faça, você fica E se quiser falar de loucura A minha é clara e combina com a sua Diz quem não quer problema, então por que procura? Se não quer problema, então por que procura? Essa noite eu te dou o meu coração E a gente esquece a toxina dessa relação Não tem sentido, não tem É só pela atenção, é só pela atenção E uh, me diz por que é que você volta Se eu sou louca, então me solta Uh, me diz por que é que você volta E você volta, e você volta E uh, me diz por que é que você volta Se eu sou louca, então me solta Uh, me diz por que é que você volta E você volta, e você volta Uh, me diz por que é que você volta A CIDADE NO BRASIL